O ronco dos motores vai soar no Uhu! Vamos te colocar ao lado dos melhores pilotos do Campeonato Mundial de Motocross, que contarão sobre suas vitórias, lesões e todas as experiências que a modalidade oferece. Se prepare, saltaremos alto e iremos acelerar nas curvas para mostrar que aqui a adrenalina é levada a sério. Against All Odds, toda quinta, às 10 da noite, aqui no Uhu!